Vamos ver a pergunta que vamos fazer para o padre? Vamos ver, pode ajudar você também. Dá uma olhadinha aí. Padre, quando eu rezo, só consigo falar coisas que vêm no meu coração. Não rezo uma Ave Maria ou um Pai Nosso, por exemplo. Minha oração é válida? Ô minha linda, claro que a sua oração é válida, claro. Todas as vezes que um ser humano se volta para Deus, né? E ele expressa a sua fé conversando com Deus. O que é orar? O que é rezar? É conversar com Deus. Existem alguns tipos de oração, tá? Existe a oração mental, existe a oração verbal, né? E tem aquela oração, a oração verbal é aquela que você pode ler com o coração reto, intencionando. Tem gente que lê, faz oração. Por exemplo, a liturgia das horas, que nós padres e leigos também podem rezar. Você lê o quê? Você reza os salmos. Os salmos são rezados. Nosso Senhor Jesus Cristo rezava. Como? Lendo. Então, é um tipo de oração. Existe um outro tipo de oração. Por exemplo, você pode orar espontaneamente. Por exemplo, ó Deus Todo-Poderoso, eu clamo no teu nome, Jesus, por este lugar, pela libertação desse meu amigo, pela cura da doença de alguém, pelo Brasil. É uma oração válida, Deus escutou. Ou então, você pode rezar as orações escritas e decoradas. Ave Maria, cheia de graça. Pai Nosso, crê em Deus Pai. Veja, o importante é você se relacionar com Deus. Existem vários tipos de oração. O Santo Terço é uma oração que você praticamente decora e vai falando repetidamente. Ok? Então, é válido sim, minha linda. Tá bom? Deus abençoe você e obrigado pela pergunta. Tamo juntos aí.